O que é a Solange Silva Prado? O que é a Solange Silva Prado? O que é o Dr. Fernando Capês, que tem se empenhado muito num trabalho preventivo. Então, hoje, nós estamos aqui em Matão realizando um trabalho nos estabelecimentos, junto aos fornecedores, para passar informação. Dentre elas, a questão agora dos canudos plásticos, a proibição que vai se concretizar a partir de fevereiro, mas que nós já estamos preventivamente orientando cada um deles e aproveitando também para falar um pouquinho sobre o Código de Defesa, orientações sobre a fixação de preços, sobre a manutenção de um exemplar do Código em cada um dos estabelecimentos. Então, é uma ação muito importante e a gente conta sempre com a parceria, principalmente do coordenador, o Dr. Marcos, que tem se empenhado bastante também aqui no município. É importante ressaltar um lema que eles utilizam, que é educar para não punir. Isso é importante, né? As pessoas terem o conhecimento do que pode e o que não pode, não é, Solange? Sim, hoje a informação circula muito. Nós temos vários canais, mas é importante saber que o Procon, que é um órgão que busca harmonia entre consumidores e fornecedores, também vai até os locais para orientar esse fornecedor. E que ele também dispõe de um canal no próprio site da nossa fundação. E tem o Black Friday também, que é uma orientação que vocês estão passando para os consumidores e lojistas também, né, Solange? Sim, nós também estamos trabalhando nas duas pontas, orientando o consumidor em locais de muito fluxo de pessoas, para que eles tomem muito cuidado com golpes que estão aí, golpes em boletos que não correspondem à empresa. Você tem que também, antes de fazer qualquer compra, fazer pesquisa de preço, precisa pesquisar nos sites dos órgãos de defesa do consumidor também, quais são as empresas que já alesaram os consumidores anteriormente. Tomem muito cuidado. É uma época que a gente tem que conter um pouquinho a emoção e pensar direitinho antes de tomar uma escolha e fazer uma escolha. Evitar cair nas armadilhas, né, Solange? Sim, exatamente. Elas estão por toda parte. Mas vocês contam aqui na cidade com o Marcos, o doutor Marcos e sua equipe. Ele está aqui também para orientar. É importante, antes de fazer qualquer compra, se orientar. O PROCON não é só para o momento em que já aconteceu o problema. É para trabalhar também com o preventivo. Ok, Marco aí. Mas essa parceria é legal, né? E tem mostrado também o trabalho do nosso prefeito Ednard Schettini junto à sede do PROCON aqui de nossa cidade. Queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho que está sendo realizado na cidade. Pois bem, Carla. Nós temos o Estado de São Paulo, através hoje do doutor Fernando Capes, que direciona, coordena todos esses trabalhos, né? Hoje aqui representado pela Solange, que é a nossa coordenadora regional da Fundação PROCON. E temos o município, através do investimento, da manutenção do convênio junto ao Estado da Fundação PROCON, que nos proporciona, então, ações preventivas, minimizando, é lógico que a gente não vai conseguir abranger 100%, mas minimizando as ocorrências dessas fraudes, dessas situações aí que lesam o consumidor. Então, o pessoal da Fundação PROCON de Ribeirão Preto, da regional, está nas ruas com o coletinho azul para orientar. É um período de Black Friday, é um período que antecede a entrada e vigor da lei do Canudinho, como dito muito bem pela nossa coordenadora, Solange. E estamos aí, essa parceria duradoura, sempre à disposição da população, agradecendo aqui demais, então, pelo lado do governo do Estado, o doutor Fernando Capês, e o município, pelo todo o empenho, por nos proporcionar esse trabalho ao prefeito Ednardo Schettini, que realmente, quando a gente solicita, ele nos estende a mão e está aí o resultado dessa parceria. A Solange está aqui como uma pessoa que a gente sempre que precisa, não só testemunha, mas a gente vai lá, pede auxílio, está sempre ali nos proporcionando condições. Ok, então, Marco. E alguma dúvida, é só procurar a sede do Procon, que fica aqui, bem na prefeitura, o prédio do Procon fica bem ao lado aqui do gabinete, no espaço municipal, o telefone de contato é o 3384-4484, qualquer dúvida que você tiver, principalmente, como a gente já disse, em relação às compras do final do ano, né? É isso aí, fique alerta e educar para não punir. Legenda Adriana Zanotto